Reage, enquanto você reage, o seu Senhor é teu amor Reage, chegou a hora de mostrar pro inimigo que é teu Senhor Reage, enquanto você reage, o seu Senhor é teu amor Reage, pois o segredo da vitória ainda é E agora foi o seu Senhor Reage, pois o que é volto jáerdendo Reage, pois o que éFilm está indo De morusa da VAI, enquanto você Não se usa onde? Reage, pois o que é travaillando, ele sabe O seu falecerá de tudo é que se guiar E reage Reage com o amor, com a coração E na sua boca, com o jovem do chão E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai E na sua boca, com a gente, o seu pai Você reage O céu se manda ao seu favor Reage Chegou a hora de mostrar o inimigo Ele é o Senhor Reage Enquanto você reage Nada é certo e não é Pois eu Reage Pois o segredo da vitória É a oração Eu perco e desco Eu faço a distância E cada vez que ela me põe Eu perco e desco 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 Amém. 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 Amém.